Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no espaço, bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, no lago do Estácio Estácio, acalmo os sentidos, dos erros que faço Trago, não traço, faço, não caço O amor, da morena maldita, domingo no espaço Fico manso, amor, sua dor Holiday, é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Holiday, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no espaço, bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, no lago do Estácio Estácio, acalmo os sentidos, dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor, da morena maldita, domingo no espaço E aí moçada Muito bom Bem Estácio, rolo Estácio Do Luiz Melodia Foi uma música muito marcante pra muita gente Quem não é do Rio de Janeiro e não teve acesso, não teve contato E não conhece o que é, o que foi, na verdade, o bairro do Estácio Que hoje tá muito diferente, mas Estácio era a nata do samba Estácio, Mangueira, Império Serrano, essa turma aí Os bairros eram a nata do samba O pessoal do samba se reunia nesses lugares, entendeu? Então essa música foi feita muito em cima disso também Então vamos fazer isso aí Vamos começar Do começo, essa música, originariamente, não tem introdução A melodia já começa direto Mas se você quiser fazer introdução Que é muito bom sempre introduzir Você pode começar fazendo essa graçadinha de lá pra si menor e tal Aquela coisinha de sempre, todo mundo sabe qual é, né? Se alguém quer matar... Que é algo bem nostálgico, né? E ela também tem um peso muito grande de nostalgia Mas se você quiser começar já Como tá na gravação original Já emburacando É isso aqui O que você vai fazer antes É contigo mesmo, entendeu? Você vai querer começar a base de rock Se alguém quer matar... Ela não tem introdução mesmo Então você fala o que você quiser Então vamos lá Eu não vou repetir a história da afinação Que é mais baixo, mais alto Tem um vídeo que tá feito E eu tô explicando perfeitamente como fazer isso Tá? Você vai ficar perdendo tempo falando o que já foi falado É chato pra caramba Então vamos lá Fazer bem devagar Porque essa música dá pra iniciante tocar Intermediário, avançado, hiper power plus Entendeu qual é? O tio que nós da música Dá pra todo mundo tocar Entendeu? Então a gente tem que ir fazendo bem devagarzinho Todo mundo vai Olha lá De novo Só pra não se perder Isso aqui De novo Isso aqui é si menor É que eu faço dessa forma pelo hábito Entendeu? Já expliquei em outro vídeo isso também Mas isso aqui é isso Eu faço isso porque Eu gosto de fazer graça com o dedo, né? Mas É si menor Tá? Se alguém Quer matar a vida de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Essa coisa é simples de lá Entendeu? Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do Largo do Estácio Esse aqui é lá também, hein? O que você pode fazer? Entendeu? Ou No Estácio Depende do tempo que você vai ter Um detalhe Isso aqui Você pode fazer com facilidade Em paleta Quem está acostumado a tocar paleta e tal Só que passar Essa ideia desse arpejo aqui Com a tablatura Você vai encontrar as notas Só não vai encontrar o tempo do dedilhado Então fica complicado É mais fácil você começar dedilhando É... Pra poder chegar nisso aqui Pro iniciante, hein? Ó Começa fazendo isso aqui, ó Vai fazendo Ligato em outros acordes Entendeu? Um dia Você vai fazer isso aqui Vou passar devagar Mas vai perder A ideia do que é É muito devagar Só que eu faço rápido, né? Entendeu? Então é mais fácil pra você Começando a fazer ligaduras Entendeu? Os ligatozinhos, ó Entendeu? Entendeu? Vai fazendo isso devagarzinho Que um dia você vai conseguir fazer isso com muita facilidade Tá? No momento Pro iniciante Basta fazer o acorde Que já é meio Chatinho Aí, ó Só faz isso Segunda parte Fica um manso e manso a dor Olha Mas peraí Essa parte aqui Ela fica melhor fazendo Aqui Tá? Então vamos lá Mesmo lá Tá? Mesmo lá Você vai fazer assim Assim Como queira Lá Fica um manso e manso a dor Holiday Renan dirarirá Aí Outra vez Alto ódio e mato amor Holiday Eu já não penso mais Mais devagar que isso eu paro, bicho Joguei Aí volta Remota o mi de amor E me mate no estácio Aí pula Você sai Você sai Você sai daqui Pra sol Tá? Repetir Se alguém Quer matar mi de amor Que me mate no estácio É Ou se você quiser Alguém Quer matar mi de amor Que me mate no estácio É, ó Tem que fazer Isso é pra você preencher um espaço Vai ficar aqui Tá? Então você pode fazer Milhões de coisas Só que você Pra encontrar Uma dessas milhões de coisas Você tem que ter uma noção De harmonia De lá Não é de harmonia de dó Tem que ser de lá Ou Se você estiver cantando em dó A noção da harmonia de dó Claro A de si não vai servir pra você Só a de dó Entendeu? Dependendo do tom que você esteja Porque você não é obrigado a cantar isso aqui em lá Eu tô tocando em lá Que na verdade não é nem lá Tá meio tom abaixo Entendeu? Mas você pode tocar isso aqui em dó Se alguém quer matar mi de amor Que me mate no estácio Vai ser a mesma coisa Né? O tom Não É Independe Da forma Da 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 Música Que você vai fazer Você vai ter que fazer aquela sequência Entendeu? No caso Lá menor Si menor Dó Si menor Tá? Você tá aí em dó Aí dó Ré menor E menor Não tem como você correr Entendeu? É isso aí Então vamos voltar ao assunto aqui Que tá bem em pauta Bem, aí a música acaba Tá? Trago não traço Você pode fazer como a melodia faz Aqui acaba Aí você finaliza Aqui Ou aqui Ou aqui Porque você pode finalizar Aí Né? Ela é muito simples de tocar É porque ela te dá tanta possibilidade Que se torna complicado Você pode fazer Muitas coisas Nessa música Que ela sempre vai ficar bonita Entendeu? Não precisa você ser Hiper power plus Tocando Qualquer iniciatizinho aí Bicho Que tem uma certa noção aí De Pô Um lazinho Um sisinho menor Faz e fica legal Dá pra agradar a galera Numa festinha de família Vai ficar legal Então Vamos voltar ao assunto Da mão direita aí Que tá todo mundo falando Da mão direita Da mão direita Da mão direita Vou passar pra vocês agora Uma forma de vocês fazerem Um dedilhado Então a parada seria isso aqui Isso aqui é um samba canção Tá? Então samba canção Você pode fazer Pode fazer isso aqui Fica legal Ou você pode fazer E sempre procurando manter O bordão bem vivo Bordão sempre primeiro Mas tudo bem Então a dica Da delilhada aqui Foi feita Foi dada É isso aí Hasta la vista Baby Trago não traço Faço não caço O amor Da morena maldita Domingo no espaço Tchau